... e filhos, duas gerações que se encontram, que é a minha querida amiga Dalva de Oliveira... ... e o Serio de Beira, o grande cartaz brasileiro internacional. Como é que vai? Serio, meu querido, eu já confessei com a sua mãe o quanto eu gosto de você. Eu também. Dalva, nós tivemos, vamos nos sentar, nós tivemos no início do nosso programa uma homenagem aos formandos. Chega fim de ano, a gente fica imaginando os pais, aquilo que eles desejam para os seus filhos. Você, quando o Peri era garoto, quando estava em fase de estudo, o que você almejava para o seu filho Peri? Minha querida, eu almejava tanta coisa, e agora vejo realizada. Primeiramente, saúde, em que ele estudasse muito bem como estudou, e me fez, me deu a satisfação de ser um grande filho... ... e de me dar todas as alegrias que tem me dado, e depois, embora tenha tido um pouquinho de campanha como artista... ... mas eu naquele tempo já gostava quando ele fazia showzinhos, quando ele era pequenininho, pegava tamborim. Quantos anos Peri tinha nessa ocasião, quando você começou a sentir que realmente ele ia seguir a sua carreira? Peri já nasceu, artista, já nasceu, porque antes dele nascer, eu já sentia o ritmado dele, né? Peri já tocava tamborim, meu amor? Ele já tocava tamborim. Bom, mas depois eu senti que Peri ia ser um grande artista, e que não ia fugir disso aos três anos. Três anos? E nós fazíamos ele cantar, e ele pegava o tamborizinho, porque ele não cantava sem o tamborizinho. Sem acompanhamento. Sem acompanhamento. Se recusava a cantar sem acompanhamento, né? E chegou aqui no Brasil, o Orson Welles. E veio fazer um filme americano, mas veio fazer aqui, algumas coisas do Brasil. E contratou o Peri. Mas quando o Peri foi contratado dele, ele ficou admirado, de ver como o Peri pegava os papéis, as palavrinhas que tinha de dizer, tão fácil, né? Então ele deveria ser ator. Não cantor. Não, mas escuta. Depois chegaríamos lá. Naturalmente, ele continua sendo ator e cantor. De forma que quando o Orson dizia alguma coisa pra ele, ele não esquecia. Então quando ele ia ensinar outra vez, ela já sabe o que ela fala, é assim, assim, assim. Não, o senhor só me ensinou assim, assim, assim. Ele ficava entusiasmado, ele dizia que ia levar o Peri pros Estados Unidos. Mas que daí eu percebi que o Peri não ia fugir disso. Depois, no filme, ele ficou tão entusiasmado que fez o Peri passar a cantar. Aí cantou muitas músicas, tanto assim que faziam músicas especiais pra ele. Depois, a segunda vez que eu metei o entusiasmo do Peri, foi quando nós fechamos um show no tempo do falecido Getúlio Vargas. E nós fizemos um show pra Madame Darcy Vargas. E nós fizemos um municipal, no Rio de Janeiro. E falamos que foi um show de todos os artistas de nome daquela época. E o Peri fechou o show. Que coisa. Imagina você. Pequenininho. Pequenininho, com uma grande orquestra de Piera da Rab Nacional e de Radamé de Nátaly. E falamos que... Peri, você se lembra disso tudo, não? Algumas coisas eu me lembro. Eu me lembro do Getúlio Vargas, o show pro Getúlio. Eu me lembro que eu tava fardado de branco. De branco. E cantando. E lembra que música você cantou, não? É, não lembro, não. Era uma música assim... Garoto Brasileiro era lindo, de pés descalços e de gola, né? Eu me lembro que era um negócio de uma campanha pra guerra, uma campanha do... Eu dou aço pro Brasil. Eu dou aço pro Brasil. Então quando ele dizia assim, aço pro Brasil, os alírios dele tinham de lágrimas. Ah, que amor. Peri, do repertório da sua mãe, qual é a música assim que mais comove você como filho, não como artista? Ah, várias, várias. Porque há um repertório meio esquecido assim da minha mãe, que pra mim tem uma importância muito grande, que foi aquele repertório que eu recebi os primeiros embalos quando eu era garoto. Então aqueles primeiros sons chegavam ao ouvido quando minha mãe cantava com meu pai. Então é claro que esse tipo de repertório, embora totalmente desconhecido hoje, ou quase desconhecido hoje, represente muito pra mim. Embora, claro, eu respeite, goste muito, eu aprecie do repertório mais recente, de errei sim pra cá, de tudo acabado. Mas há um repertório assim como Itaquari, como quando ela cantava... Itaquari... É... Negafilou... E várias dessa época, assim que eu tinha, ok, 5 anos, 10 anos, ou aqui... Memória fabulosa, né? É. Peri, você sabe que hoje em dia há muito conflito de gerações, né? Há uma tendência pra essa nova geração de críticas para a geração passada e apontar a falha. Você, por exemplo, teria alguma crítica a fazer em termos de geração? A sua mãe não. Não, não, não. Nenhuma. Nem a geração que eu pertenço e que minha mãe me proporcionou ser a que viesse antes de mim. Nem a nenhuma outra. Eu acho que os conflitos entre os filhos e os pais são conflitos que, naturalmente, claro, a humanidade está passando por esse problema muito grande. Já há um conflito geral na humanidade. Agora, os conflitos não... Como é que eu ia... Eu não sei, eu ia dizer assim, uma coisa muito importante, que ela me passou agora na cabeça. Eu acho que eu nunca teria um conflito nenhum com a minha geração, com a geração da minha mãe. Eu acompanhei desde o princípio a vida da minha mãe, quer dizer, desde o meu princípio a vida da minha mãe. Entendo, sei das coisas, aprendi tudo, vi tudo. Compreendo. Compreendo, quer dizer, vi as coisas. As coisas não passaram apenas por mim sem eu ver. Eu via as coisas, eu participava delas. Quer dizer, eu acho que as gerações, se pudessem ter essa participação, seria maravilhoso. É verdade. Poderia ter essa compreensão que eu tenho entre eu e minha mãe. O Peri, eu acho um pouco difícil acontecer, mas acontece. Tem muita gente, às vezes, um pouco desligada de todas as coisas que acontecem, em todas as coisas. Então, já aconteceu, por exemplo, alguma vez, alguém, testar alguma crítica à cantora Dalvas Oliveira, sem se lembrar ou sem perceber que você, Peri Ribeiro, é filho de Dalvas? Porque isso acontece frequentemente. Eu tenho muitas irmãs e muita gente não sabe que eu tenho muitas irmãs. Nós somos quatro mulheres de dois homens. E, às vezes, uma alzã cabeleireira, assim, elas estão quietinhas, secadoras, e tem uma mulher. Diz, que linda, é, de carnalho. Imagina, ela tem 70 anos, mas já passou por, não sei quantas, clássicas. E as minhas mães ficam duras, assim, eu lhe digo, meu Deus do céu, quando será que essa gente para de falar? E elas são indigançadas, elas ficam ruborizadas, ficam com vergonha de Deus. Cara, não pare isso, eu sou irmã da Eva, né? Já aconteceu alguma vez? Ah, muito. Isso acontece, isso é, lógico, acontece. Isso acontece, às vezes? Acontece muito, e muito. A gente está num ônibus, num cinema, ou num teatro, ou em qualquer lugar. E, às vezes, eu ouvia esse tipo de comentário, por exemplo, o que é Dalva de Oliveira? Já era, bicho, já está, anota, o que é isso? E você diz que é príncipe? Mas quando eu consigo, quando eu consigo, quando eu consigo, quando eu não consigo, eu me levanto, aí eu tento discutir, quer dizer, à medida do possível, porque a gente também não pode se expor a certas coisas, mas quando se pode, pelo menos a gente tenta dizer, mas rapaz, já era o que? O que que já era? Já era, não existe, as coisas são eternas, quando se tem o talento que a dona Dalva de Oliveira, eu já nem digo que o seu filho, porque o senhor acaba apanhando também. Então, você sabe que, quando eu falei lá em casa, hoje, que teria você no meu programa, e teria, eu tenho tido muito, teria, todas as vezes que ele viaja e volta para o Brasil, me dá essa honra de vir ao meu programa, você, muito poucas vezes. É, mas eu tenho sentido que você tem sido bastante homenageada, eu acho que é sensacional, eu acho que homenagem, a gente tem que se receber. Esse negócio, depois que a gente está lá embaixo da terra, eles ficam batendo o bumbum aqui em cima, não adianta mais nada. A gente fica louco lá embaixo, querendo também, para o seu pai, não pode. Eu acho que você deve se sentir realmente uma artista e uma mulher realizada, porque você vem sendo homenageada muito pelos seus companheiros, por suas emissoras, e mesmo por essa geração. Eu acho que é uma artista, para você que se sente, é muito bem, muito orgulhosa, muito feliz, e ainda outro dia mesmo, recebi uma homenagem dos brotinhos da Nova Guarda, como é que chama? Do que que é? Dos que estão cantando agora, como é que chama? Iê Iê? Nova geração. Nova geração, lá. Não, eu pude. E fizeram uma homenagem num programa, em que eu entrei e pensei que eu ia cantar, só tinha ensaiado o número e tal, mas eles que cantaram para mim, tudo velho, tudo com você, de sucesso meu, eu chorei, só foi de chorar. Então nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos homenagear as duas gerações, através de Dalva de Oliveira, sempre grande Dalva de Oliveira, e esse garoto, Peri, Ribeiro, cantor internacionalmente famoso, dono dessas vozes de interpretação belíssima. Nós vamos fazer com que ambos cantem um pupurri de sucesso, para este nosso programa de fim de ano, finalizando 1971, e recebendo o elegante conjunto do Casturinha, vestindo a roupa 5.1, ali na porta, né? Gustavo Fernandes, parabéns para você, o nosso conjunto está bárbaro. É presente de Natal para você, que é espectador. Gustavo Fernandes, parabéns para você, que é o nosso conjunto está bárbaro. Gustavo Fernandes, parabéns para você, que é o nosso conjunto está bárbaro.